Oi, gente! Nós estamos aqui fazendo a propaganda aqui dessa medicação, só que não é, tá, gente? Não é isso, não é essa a intenção. É só pra mostrar pra vocês esse remédio que a gente comprou agora no mercadinho brasileiro, no Sutana, né, onde eu sempre vou lá com vocês. Anima, fechei a porta, amanhã tá na live. Aí, a gente tá aqui, né, conversando. E Everton, desde antes de ontem, né, amor? Desde quarta-feira que ele tá com esse negócio aqui no olho, ó. Deixa eu pegar aqui pra ver se o pessoal veio. Ó, vou ficar paradinho aqui pra vocês verem, ó. Ó. Dá pra ver? Olha, a gente tá na live aqui, olha quem tá aqui com a gente. A Lala, a Lara. É que eu tô com o nome da coelha que o pessoal tá mandando colocar Lala. A Lara e essa é a Ana. Reconheceram? Olha que meninas lindas, ó, todas maquiadas, ó. Eu que fiz o cabelo dela, porque tá bom. Elas estão aprontando lá no quarto, gente. Tô gravando, né? Então, ó. Ó, a Gizé, Gizleia, né, falou que a mãe dela tem isso. Dá pra ver, isso é estresse. A Águida, né? A Águida falou. Olha, no primeiro dia, quando começou, vibrava até aqui, assim, ó. Hoje tá bem menos. Só que agora a tarde iniciou, assim, bem mais forte, né? Eu fui dormir e eu acordei sentindo o rosto, assim, vibrando muito. Aí, Thalita foi lá e comprou esse remédio aqui. Diz que é pra acalmar. É uma... Tipo, é um remédio natural. Vou mostrar aqui que aparece nós dois, né? Ele é um remédio natural de maracujá com erva, cidreira e camomila, tá vendo? Aí, aqui, fala que ele é um chá misto. Misto, tá vendo, ó? Aí, eu comprei ele porque ele é natural, né? E é maracujá com ervas, né? Se não melhorar, pra ver se ele acalma esse final de semana, ver como é que vai ser. Se não melhorar, aí procura um médico, né, amor? Aí, ele passa uma medicação. Essa medicação aqui é brasileira. Tá falando que ela é completamente natural, tá vendo, ó? Aí, eu queria comprar em comprimido, mas o rapaz falou que acabou. Eu acho que isso é estresse. Cansaço, preocupação, essas coisas, assim. Muita coisa pra fazer, né, amor? Pra resolver. A gente aqui tem a vida corrida, gente. E a gente, além de aqui ser muito corrido pra quem tem uma vida normal, de trabalhar, de tomar conta de sua casa. A gente ainda tem canal. Né, amor? E tudo é a gente. A gente trabalha e a gente toma de conta do canal. A gente que responde vocês. Everton até deu uma... Deu um pouquinho de relaxada, né, amor? Que era você que editava os vídeos, né? Aí, agora é seu irmão. Mas a gente tem uma vida bem corrida aqui, gente. Vamos ver o que é que o pessoal tá falando, amor, né? Maracujina. É, tipo maracujina. Aí fala... Esse aqui é maracujã. Mas eu pedi maracujina e a moça me deu isso. Deve ser porque é a... Como é que fala, amor? Quando é parecido? É similar. Similar. Acho que isso nunca existe, né? Porque é natural. Às vezes eu também sinto isso. Às vezes realmente é muita correria. Você vai melhorar, não se preocupe. A Sarah falou. Você leu o meu comentário. A mãe dela que tem. A Gislea. Pode ser a pressão do olho que fica tremendo. Eu tenho isso também. Eu também tava o ano passado. Não foi, amor? Foi. Tava nesse olho aqui, ó. Só que não era tão forte que nem eu. É. Mas eu fiquei quase dois meses. Mas eu disse assim que... O que mostra aqui pra vocês verem... É diferente do que eu sinto. Eu sinto que vibra isso tudo aqui assim. Lá dentro, sabe? Lá dentro assim. Eu não sei explicar, não. Eu acho que tá vibrando mais. Só que aí eu vou no espelho e vejo que é pouco. Mas eu sinto lá dentro que é muito mais do que mostra. Sabe? Aí hoje também me deu uma dor muito forte no estômago. Mas muito forte. Eu sinto que em espanhol que pode ser uma paralisia facial. Eu acho que não. Eu acho que é estresse. Mas é bom cuidar, né? Pra que não dê uma coisa mais grave. Eu vou falar com ela. Olha, eu tenho um amigo que teve uma paralisia facial. E eu pensei sobre isso. Fiquei um pouquinho preocupado. É, faz medo. Você... Boa noite. É estafa. Isso é estresse nervoso. Cuidado com derrame facial. Tudo isso junto e misturado. Tem que relaxar um pouco mais. Até ser o aspecto está de quem está muito estressado. Não, mas eu acordei agora também. Estou todo lado. Ele foi dormir. Aí eu... Ele estava com uma dor também no estômago, né? Aí foi dormir. E acordou agora. Aí ele disse, ó, tá vendo como que está? E eu disse, vamos fazer uma live lá. Vamos mostrar pro pessoal. Aí eu tinha acabado de comprar o remédio também. Que eu saí pra comprar. Aí eu já dei a ele pra ele tomar. Não sei que hora ele vai dormir, né, gente? Que aqui já vai dar nove horas. Qualquer coisa eu tomo a metade. Agora eu vou dizer um negócio a você. Eu não tenho frio escuro pra tomar remédio, não, sabe? Para ver se num bicho ruim é isso aqui. Maracujá é uma fruta que eu gosto. Um suco que eu gosto. Isso aqui não tem nada de maracujá, não. Pra botar outro nome, viu? Então, o André falou que isso é pressão do olho. O André. Acho que ele é o André lá que é o Alfonso, né? André Lima? Não, acho que foi o de cima. Aqui, ó. André Lima. É filho da irmã Luzinete. Pescador. O André é nosso amigo pescador, é. Pode ser, André. Pode ser. Eu vou no médico. Ó, isso é pressão de vista. Procura um médico, um oftalmologista. Mas, olha, eu vou dizer... Olha aí, ó. A Júlia tá falando. Fala aí... Ah, eu? Não. Não, eu pensei que era o Everton. Eu já ia botar ele aqui em ar puro. O quê? Ela falou bem assim. Fala aí uma frase em inglês. Nunca vi você falar. Eu pensei que era a Everton. Chegou, me animei. Olha, sei que eu ia ler um comentário bem rapidinho aqui pra ele. Tô esperando também. Fala, amor. Vamos conversar em inglês nós dois. Põe gelo no pano e coloca. Vamos colocar, né, amor? Aquele negocinho que a gente tem. É, deixa eu falar assim. A minha suspeita é que não tenha nada a ver com o olho. Por quê? Porque no dia que começou, eu mandei um vídeo pra Thalita. Eu tava aqui no sofá e começou a vibrar muito, 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 muito. Eu fiquei preocupado. Eu digo, meu Deus do céu. E aqui começou mais embaixo, aqui assim, ó. Chega aqui. Chega pra tremer mais aqui, assim, ó. Não era aqui que nem tá tremendo agora. Aqui. Agora tá tremendo aqui embaixo, assim, ó. Mas era aqui, ó. Na boca, assim, ó. Então eu acho que possa ser que não seja. Mas aí junta. Ansiedade que eu não consigo dormir direito. Meu som desregulado. Pois é. Junta a dor no estômago. Tem hora que eu vou pra cama, ó. E eu durmo. É porque, assim, eu... Ó, eu sou um cara que pensa demais. Eu penso demais. Ele... Vai dormir tarde, gente. Tem gente que tá falando a... Dan Mares. Botou duas vezes já. Que da outra vez passou e não deu pra me ler. Que cuidado com o vento frio. Na face. Às vezes a pessoa tá no quente, vai pro frio. Né? É. No dia que começou foi ontem, ontem. Não tava aqui. Não tava frio. Tava quente um dia, né? Foi. Foi. Não tava... É cansaço, gente. Eu acho que é cansaço. Estresse. Muita coisa. Porque eu vou dormir e ele fica ainda no computador. Mexendo. Estudando. Fazendo curso. Aí... É muito estresse. Deve ser o dente siso também. Será? Meus dentes eu acho que já nasceram tudo. Tá até caindo. A Gisele falou. Diz que o nome disso é espaço. É de ansiedade. Nem mesmo. Acho que ela tentou dizer espasmo. Ah. Acho que o corretor deve ter colocado a palavra. Então, gente, quem tá entrando agora, eu comprei o relaxante, ó. Ele é um relaxante natural. Ele tem camomila, maracujá e erva-cidreira. Aí eu tenho um chá também aqui de camomila. Você tomou, não foi, amor? Esses dias? Só que... De camomila. Não foi que eu fiz erva-cidreira? Mas foi antes de tudo. Não sabia de nada. Foi. Que eu falei, vou dar pra você ficar mais calminho, quietinho, pra ir dormir. Aninho, meu amor. Cadê você? Aí, mas... Vai lá no meu computador. Pega um remédio, um potinho de remédio assim, pra me ler pro pessoal aqui. Tem um potinho de remédio. Um monte de compreendio pequeno. Mesmo assim, eu acho que é bom depois procurar um médico, porque às vezes pode dar... Tipo assim, não é que vá dar, né, gente? Mas a gente tem que... Como é que fala? Se cuidar, né? E ir no médico, porque às vezes pode dar um problema mais sério. Eu falei espasmo. É porque apareceu espaço, não foi? Foi, foi espaço. É isso aqui, meu amor. Obrigado. É que às vezes o corretor, você digita uma coisa e ele vai outra. O ano passado, eu tive crises de dores no estômago. E Thalita até gravou pro canal, eu passei mal, fui com muita dor, fui pro hospital. E quando eu cheguei lá, a médica descobriu que eu tava com a parede do estômago com uma ferida. Então, ela queria saber se eu tinha agapilore, assim que se fala, eu não lembro. Aí ela disse, olha, você vai ter que fazer o exame, mas eu vou te mandar uns comprimidos pra você iniciar um tratamento por 30 dias. Se você fizer o exame e for comprovado que tem agapilore, você não toma. Mas se não tiver agapilore, você pode começar o tratamento. Aí eu nem fiz o exame pra saber se tem um agapilore. E o comprimido tá tudo aqui, ó. Nunca tomei. Eu vou dizer a vocês qual é agora o comprimido. Pantoprazole. Mas em português é outra coisa, né? Não, acho que deve ter a mesma referência, meu amor. Pantoprazole de 40 miligramas. Muito comprimido, tenho. Nunca tomei nenhum, ó. Mas eu tenho que explicar que você não fez o exame, né? Porque você não, tipo assim... O exame tá lá pra ele fazer. Foi. Ficou a falta de comunicação, onde é que eu ia levar o que eu coletasse. Aí no I, Thalita, depois que ele disse que sabia onde é. Mas já passou tantos meses, eu não fui. Cuidado com o derrame na visão. Deixa eu ver aqui. Outra pessoa também falou que dor no estômago, nervosa, gastrita, taca. Tudo ataca. Vamos, lê aqui isso aqui. Boa noite, vocês dois. Eu não sei. Boa noite, vocês dois. É que eu não sei qual o meu nome é Roselina. Estou e continue um pouquinho, tá bom? Tomando. E pode tirar, às vezes. Eu tenho meu genro também, tomando a mesma desse. Tá jóia. Um abraço. Continua tomando remédio, amor. Se é o computador demais, também faz mal. Tem que cuidar. E Deus no controle sempre. Me sinta abençoada por ver você. Me manda um boa noite. Boa noite, Terezinha. Que Deus abençoe, tá bom? Tem que procurar um médico menino e te cuidar. Boa noite para quem está entrando agora. Eu tomo esse remédio para refluxo. Qual remédio? Será? Acho que é esse aqui, né? Ah, é para o tratamento do estômago. Deve ser. A Denise que falou. Pantoprazole. Aqui no Brasil, o omeprazole é bom. Aqui também tem esse remédio. Mas aqui o nome é pantoprazole. Pantoprazole. Não é porque é diferente não, mas é a mesma coisa, ó. Ó. Pantoprazole. É para gastrite. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Por isso que é bom abrir uma live. Ali, pantoprazole é o remédio de estômago. Muito bom. É isso mesmo. A André e a Cristina falou. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou começar o tratamento. Porque a médica mandou, né? Então, eu acho que eu vou tomar ele. Porque a minha alimentação, gente, eu mudei. Eu estou perdendo peso. Eu não estou comendo mais açúcar. Eu cortei até o café. Eles acreditam. Eu descobri que quando eu tomava o café, que eu estava tomando café sem açúcar. Quando eu tomava o café, eu estava tendo crise de dor no estômago. Então, eu não tomo cafeína. O povo disse que isso aqui é cafeína. Tem mais de 30 dias que eu não tomo café. Taleta vai tomar café perto de mim. Eu saio de perto dela. Porque eu fico babando. Amor de a xícara. Olha, as pessoas estão mandando você tomar. Porque as pessoas tomam lá para gastrite. Pô, eu vou tomar isso. Vou tomar até agora na frente deles, ó. Comigo é assim, ó. Eu vou dar o racha. Posso tomar, amor? Aham. Taleta, meu marido também não dormia muito bem. Ai, que chato. Quem não está indo aqui para me ler, ó. Vê mais. Aí, ela fazia o chá de erva doce, cidreira, alecrim e louro. Muito bom. Toma aí, amor. Boa noite. Boa noite, gente. Para quem está entrando agora. Eu vou tomar um desse, amor. Todo dia, tá? Me lembra, viu? É, ele vai no médico, gente. Vou fazer chazinho para ele. Ele vai estar tomando isso aqui, que já já ele vai dormir. Quero ver eu dormir. Eu já dormi o dia todo. É, Beto, manda um relógio usado para mim. É, toma o meprosol. Tem que tomar... É, esse aqui tem que ser em jejum, amor. Eita. Mas faz tempo que eu não comi nada. Praticamente, eu estou de jejum. Antes das refeições. Ó, uma está mandando tomar... Refrigerante também não pode. Não, desde novembro do ano passado que eu não tomo refrigerante. Ó, eu fiz uma bariátrica e o remédio, o médico passou, remédio. O médico passou do estômago. Ele é excelente para refluxo. Ó, tá vendo? Então, esse remédio vai ser bom. Muita gente diz que toma. Refluxo. Então, é bom para coisinha. Tem que tomar em jejum. Primeiro, faça um exame para saber se é gastrite ou bactéria. Qualquer um. Tem que ser tratado. É verdade. Tem que ser tratado. É verdade. E tá aí, tudo para ele fazer o exame. Já está as coisas tudo aqui em casa. É só ele fazer... Pegar o negócio lá no... Na clínica. Né, amor? É, eu vou fazer. Uma hora dessa eu vou fazer. Suco de... Suco de batatinha. Fala o suco que eu tomo todo dia. É, eu faço para ele. Couve, batatinha e eu ainda coloco uma maçã. Sem açúcar, viu? Pensa. Acaba macho. Eu tomo que nem se fosse um refrigerante. É o café da manhã dele. Exatamente. Eu mudei minha alimentação. A única coisa que eu como de manhã é esse suco. De que mesmo? Couve, batata e maçã. Aí eu almoço, pouquinho e às vezes eu nem janto, nem como nada pelo dia. Estou querendo perder peso. Então, pela manhã... Se tiver com muita dor, pode tomar à noite também. Bom, eu tomei o primeiro agora. Então, amanhã eu começo um novo ciclo de horário. Eu começo um de manhãzinha. Mas eu não boto não lá. Ele não pode ir coisas cítricas não. A médica já falou, né amor? É, eu não posso comer nada cítrico. É, limão, essas coisas não pode ir. Você tem dois filhos? Dois filhos. Agora a gente tá chique. A gente tem um filho de 18 anos e uma filha de 12. 18 anos, meu filho tem, minha gente. Chá também faz mal pro estômago. Mas ele não toma quente, não. Só faz mal se for quente. Ele toma frio. Eu tomo esse suco. É um suco, não é um chá, né? Talita, não cozinha. Tu não cozinha, não, né? Não. É suco. É couve, batata e maçã batida ou unificador. É leite ou é água que tu bota? Água. Mas às vezes eu faço chá, né amor? Mas às vezes você toma frio. Chá. Depois eu pensava que tu botava leite. É? Mas se botar leite, eu acho que vira veneno, né? Não, tem gente que toma com leite. Aí é uma vitamina, né? É. Mas o leite também não é bom pro meu estômago. Eu como coisa de leite, eu como leite, eu queijo, eu gosto. Mas eu evito também. Chá de folha de louro com casca de cebola serve, ferve e bebe morna. Crise de vesícula. Eu não posso tomar muito líquido quente. Eu não posso. Quando eu tomo alguma coisa quente, o meu estômago dói. Quando alguém, eu coisei, li rápido ali, não pode ficar muito tempo sem comer, tem que comer coisa de três em três horas. Eu tô tentando fazer um regime intermitente. Isso tem me ajudado muito porque regulou meu estômago, meu intestino pra ir no banheiro. Regulou muita coisa e eu tô gostando, entendeu? Eu tô perdendo peso saudavelmente. Eu tô comendo bem, pra perguntar, tá ali. Eu tô comendo bem. Como as refeições pouquinhas. Só que eu tô tirando a janta. É, Suzana, a gente sabe que leite faz mal, né amor? A médica falou. Só que é leite de amêndoas. Eu tomo leite de amêndoas quando pode. Orgânico. Tô parecendo um Nutellinha agora. Oi, Heloísa. A Juliana falou que lá é onze horas já. Pois é. Não sei se vocês, todo dia. Acho lindo usar a chave. O nome daquela máquina de fazer laço. Ah, eu joguei a caixa. Porque não tinha máquina, né? Aí eu joguei no mesmo dia a caixa fora. Era legal, né? Tira o print quando você for assistir o vídeo. Né, amor? É. Aí você pega o nome. Pode me mandar lá no Instagram. Tá bom? É, eu não lembro, não. Mas eu achei bem bacana. Até hoje eu tava pensando no meu trabalho, gente. Os americanos inventam de tudo, amor. Não vê a máquina, né? Mas a caixa de um aparelho que faz laço. Sozinho. Você dobra a fita lá, vai dobrando, vai dobrando e o laço tá pronto. Legal. Talita, espreme a água da batata. Só a batatinha. Olha, a Elaine disse que não tá entendendo nada. O que tá pegando aqui, minha amiga, é que Deus tá me puxando pelo braço. O que que eu achei só a caixa? A ca... Eu achei... Não achei... Uma maquinazinha que fazia o laço. Você botava a fita lá. E o laço, depois que você bota dentro da máquina, ajeita lá. Sai... A fita, sai um laço. Ali, Madalena disse que é melhor fazer exame mesmo, hein? Ela fez endoscopia pra... Da bactéria, né? A GAP lor, é melhor fazer exame mesmo, hein? A gente vai fazer, gente. Vamos fazer, sim. Se Deus quiser... A outra pessoa disse, não faça por conta própria. É verdade. Só que isso aqui não é por conta própria, não, tá? Isso aqui a médica mandou tomar o ano passado. Eu não tomei porque não tinha feito exame. Aí eu resolvi fazer o tratamento que ela tinha mandado. Hoje eu senti muita dor no estômago. Então, por isso que eu... Eu passei a tarde pensando em começar a tomar esse remédio. Pois é, gente. Eu achei a perninha da coelha. Ai, meu Deus. Nem eu acredito que eu achei o pé daquela coelha, hein, amor? Gente... Que bobo. Você achar a coelha... Ela tá sem a perna. E dois dias depois, você achar... É muito, né, amor? É muita sorte. Eu tava doida. Tô apaixonada pela minha coelha. O nome dela é Nicole. A minha botou Nicole. Tá nada, Eve. Você é um cara iluminado, cheio de luz. Amor de você. Gente, eu falo assim brincando. Pra perguntar, tá linda. Eu sempre brinco com essas coisas assim. É, o Vertão gosta de brincar. Ele passa no cemitério. Aí ele vem assim. Ai, que vontade... É... É tão lindo que dá vontade de morrer. É, eu digo menino. Deixa eu falar coisa. Não tô fazendo drama, não, gente. É porque eu gosto de brincar mesmo. É brincando. Ele gosta de brincar com as coisas. Eu sou muito bem resolvido com essas coisas, entendeu? Se morrer hoje... Daqui a uma semana faz sete dias. A gente... Olha. Esticou, amor. É, ué. Uma boa noite. Eu sou do Brasil. Pernambuco. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Quem acha a gente lindo. Tem gente que diz que a gente é irmão. Eu digo não. Tem até filho já. Pois é. Quando a gente namorava também, o pessoal falava, não era amor? É. Parecia que a gente era irmão. Gisele Biangolino. Vocês dois formam um casal muito lindo. É filho de vocês. Vocês viram o Bruno como é gatão? O Bruno é bonito, viu? Eu era maguinho igual a Bruna, rapaz. Eu agora tô barrigudo, peito todo. O que aconteceu com os seus olhos, Everton? Tem gente entrando agora. Deixa eu mostrar aqui como é que tá ele agora. Agora diminui um pouquinho mais aqui. Ó. Ó aqui, ó. Tá vendo aí, gente? Ó. Só um, ó. Eu tô assim tem três dias. Três dias que o meu olho não para de vibrar aqui, a parte de baixo assim. Hoje tá bem menos. e eu tô tomando um monte de coisa aqui, ó. Tomando água, tô tomando tudo aqui, ó. Isso aqui eu tô tomando. Isso aqui... Não, isso aqui não. Isso aqui é veneno. Isso é da Lara. Talita comprou, é veneno. É da Lara. O refri... Mas não é veneno não, Lara. É porque ele se faz mal. É veneno. É veneno sim. É veneno a longo prazo. Ela não precisa disso, ela fica... Ai, Maricê, você tá comendo, você é muito bom. É bom, é só de vez em quando. É, Suzana, é... Eu sei. Eu ando estressado mesmo. Estressado, nervoso. Mas vai melhorar as coisas. E eu vou ficar bom desse negócio, esse olho. Tô com dor no estômago, com insônia. Vocês são de Recife? Você é de Recife, amor? Eu sou não. Sou da Bahia. Olha, nós somos lá de Paulo Afonso, na Bahia. Que fica do lado de Alagoas, do lado de Pernambuco e do lado de Sergipe. Agora falem aí pra gente qual é o sotaque que a gente fala mais. Porque baiana a gente não fala. Né, amor? É. É mais alagoano. Que meu nome aqui. É pernambucano. É, você tá muito estressado, por isso seu estômago tá assim. Talente, eu tenho que parar de me estressar. É o quê? Você tem que parar de me dar estresse. Ai, ai. Oi, não adianta isso. Dizem. Ai, amor. Onde foi? Ah, eu não vi, perdi. É muita coisa que tá passando. Oi, noizinho. Quando fica assim. Não, tá repreendido em nome de Jesus. Lindo vocês. Obrigada, gente. Pernambuco, amor. O pessoal diz que a gente fala mais igual Pernambuco. É porque lá na nossa cidade, é vizinho ao estado, né? Bem pertinho lá. Vocês conhecem Caruaru? Sim. Conhece? Tem uma tia lá. Ai, eu amo ir pra Caruaru fazer naquela feira. Eu fico doida lá. Eu fico doida lá. Vocês... É, aqui. Tá ali, tem sua homenagem. Coloca o nome da coelha, Risadinha. Aninha vai deixar aí no cartório não mudar de nome. Você vai botar Lara Risadinha. Pronto. Sotaque pernambucano. Estou em Recife, Pernambuco. Deve ser o serviço. Muita coisa, gente. Agora eu vou tomar um banho, porque hoje eu me acordei cedo. Eu fui dormir tarde ontem. Quase mais de uma hora da manhã. Me acordei cedo pra levar a Ana pra escola. Fui limpar a casa muito longe. Viajei uma hora. Viajei uma hora pra voltar. Só na correria, gente. Correria. Entrei em casa nesse chante, amor. Mas assim, eu cheguei, fiz o almoço e saí novamente. Mas não parei. Não me sentei. E a gente vai cuidar agora. Eu não fiz nada hoje, gente. Eu não tenho o que reclamar. E ao mesmo tempo fico chateada porque eu não fiz nada. É sotaque de Pernambuco. Pois é, gente. Um beijo pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigada aí pelas dicas que vocês estão dando. Quem tá entrando agora, tá bom? Logo, logo o Everton vai tá com o olhinho bom. Né, amor? Vai tirar o estresse. Obrigado vocês pelo carinho, pelas orações, pela torcida pra gente. Por mim também. Deus abençoe vocês. Beijo no coração de vocês. Um cheiro! Tchau, gente! Tchau, gente!